O Sr. Odidi foi trazido de carro por sua família à Sinagoga e Igreja de Todas as Nações. Ele sofre de incapacidade para andar, deitado no carro por causa de sua dor excruciante, causada pela lesão da medula espinal. Você pode ver a expressão de agonia do rosto do homem, enquanto eles o carregam para fora do carro até a cadeira de rodas. Em profunda tristeza e angústia, a família do homem leva para a sessão de emergência da Sinagoga e Igreja de Todas as Nações. Olhe com fé ao Nosso Senhor Jesus Cristo para ter misericórdia e curar seu irmão. Jesus nunca diz não ao que pede por cura de acordo com a Sua Palavra, porque Sua vontade para nós é ser fisicamente curado e espiritualmente salvo. O poder e a eficácia de Deus não mudam. Vamos ouvir o Sr. John Odidi. Por favor, me ajude, me ajude. Eu sou um pecador, por favor, eu sou um pecador. Eu estou morrendo, eu quero andar, homem de Deus. Homem de Deus, por favor, me ajude. Ajude minhas costas, meu estômago, minhas costas, me ajude. Qual é a causa do problema? Você pode, por favor, me dizer a causa? Ele acordou e disse que ele sentia dor nas costas quando eu fui vê-lo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Seu poder e eficácia são ótimos até hoje, porque Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo pelo Seu Espírito. A cura está ocorrendo, como foi antes. Jesus curou os enfermos e continua curando até hoje. O homem de Deus, o profeta Tipe de Joshua, está orando pelo Sr. Odidi, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Me salva, homem de Deus. Dá dor no meu estômago e nas minhas costas. Me salva, homem de Deus. No poderoso nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. Adeus seja a glória. Jesus Cristo fez isso de novo. Com a palavra cheia do Espírito dita na vida do Sr. Odidi, Ele levanta e anda curado. No nome de Jesus Todo-Poderoso. Sem ajuda e com um sorriso radiante em seu rosto, o Sr. John Odidi caminha confiante pela igreja e não mais em uma cadeira de rodas. Espectadores do mundo todo registram maravilhosamente o milagre que eles testemunharam acontecer diante dos seus olhos. O homem que antes foi trazido em um carro agora anda livremente por causa de Jesus Cristo. Ele não podia se sentar assim antes, homem de Deus. Muito obrigada. Deus te abençoe. Obrigado, homem de Deus. Obrigado, obrigado. Ele é meu irmão mais novo. Obrigado, homem de Deus. Seu irmão precisa comer. E depois de comer, ele correrá mais do que você. Amém. Dê ele comida. É coisa do diabo, né? Porque o próprio Jesus disse que no final dos tempos surgiria muitos falsos profetas e esses profetas faziam milagres. milagres. Então, veja, essas manifestações, esses milagres, o profeta muitas vezes faz questão de mostrar que não é ele que está lá. Ele toca, o poder de Deus entra em operação e ele se afasta. Sim, senhor. Toque na sua perna. Na outra. Eu não estou lá. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Aqui estou. Não estou lá. Não estou lá. Estou aqui. Estou aqui. O que aconteceu? Eu perguntei o que aconteceu. O poder aconteceu. Eu perguntei o que aconteceu. Eu disse o poder. O que é o poder? Isso é tudo. É disso que estamos falando. Não importa. O que aconteceu é que Jesus imediatamente entrou em cena. O que aconteceu? Jesus imediatamente entrou em cena. Obrigada, Jesus. Obrigada. Eu posso andar agora. Obrigada, Jesus. Aí tem o Espírito Santo trabalhando, tem os anjos trabalhando, tem o poder de Deus em operação. O mesmo poder que criou. Então ele sabe curar, ele sabe libertar, ele sabe criar, se porventura tem alguma parte danificada, ele mesmo criou o ser humano. Isso é maravilhoso demais. Então, tudo que você vê aí é a operação dos anjos. Se você ainda não era inscrito no nosso canal, já se inscreve no nosso canal, deixe seu like, seu comentário, clique no sininho. E ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo.